E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Italo Bruno. Caracas! E o vídeo de hoje vai ser bem diferente, na verdade eu não sou tanto de falar por aqui, né? Quem me conhece sabe que eu nem sou tanto de falar assim, né? Mas é o seguinte, é porque hoje chegou uma novidade aqui pra mim, uma surpresa. Eu já esperava que ia chegar, lógico, mas tipo, chegou muito rápido, nem sonhava que ia chegar hoje. Eu achei que ia demorar mais uma semana, mais ou menos, enfim. Mas é porque é o seguinte, como vocês sabem, quem me acompanha já há algum certo tempo, sabe que desde outubro eu tô trabalhando junto com a marca 6, né? Que foi naquela época, mais ou menos, ali, né? Que eu gravei uns 50 vídeos ali, mais ou menos. Eu não lembro de cabeça quantos vídeos foram. 5! Acertou! E são justamente aqueles vídeos que estão lá no canal da 6, beleza? E desde outubro eu já tava utilizando o violão da 6, né? Que é o New Tokyo, que é esse violão aqui, ó. Quem já me acompanha aqui há algum certo tempo sabe que eu tô utilizando esse violão aqui. Violão muito bom, uma dracô, né? E tal. E hoje chegou mais um violão aqui pra mim. Eu sei que é um violão porque a carta já entregou, né? Não é possível. É! Realmente! E o violão que eles me enviaram foi o Nagoya. Eles já postaram vários vídeos desse Nagoya. O Marcelo postou, o Nathan também já tá com ele, né? E hoje foi minha vez de receber. Eu tô com ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona, quais são as características desse violão. Eu vou abrir aqui e fazer um unboxing, né? Com vocês. E espero que vocês gostem. Eu tô muito ansioso pra abrir esse violão aqui porque ele chegou já faz umas 4, 5 horas aqui em casa. Só que eu só deixei pra abrir com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos deixar de papo. Vamos embora pra esse unboxing. Ai! Caixinha bem pequenininha. Tá doendo meu pescoço. Isso daqui dá uma cadeia. Ainda bem que foi a caixa, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele vem. Ai, eu tenho agonia isso aqui, hein? Não sei vocês, mas eu sou cheio de toque, velho. E em plástico comigo, me quero. Ele vem nesse plástico bolha aqui, ó. Capinha bonitinha. Deixa eu tirar logo esse plástico bolha aqui que eu tô agoniado, velho. Tô com uma faca aqui, ó. Ai, que agonia. Agora sim. Tá aqui, ó. A capinha dele. Essa capinha aqui, top demais, velho. Bonita pra caramba. Vocês já viram, né? Eu já postei com... Já mostrei pra vocês aqui como é que é. Até porque o meu New Tokyo também veio com essa capa, né? E aí, meu Deus. Ih, não troca coisa não, mas embalado ele vem, viu? Ah, antes de mostrar o violão pra vocês, pera aí. Calma, 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 calma. Vou guardar aqui e te mostrar o que é que vem aqui dentro da caixa, né? Já fui abrindo... Tô ansioso não, né? Vem aqui o cartãozinho da Royal Music, que é o distribuidor e tal. Vem aqui os adesivos da Saze. Esse aqui eu já tenho um. Já vou colar mais aqui no meu quarto. Aqui é como se fosse um manualzinho, tá? Não um manual de como tocar violão, né? Não é isso, mas é todas as características do violão da Saze, né? Pera aí. Aqui vem um cardzinho aqui sobre um curso que tem um... Assim que você adquire o violão da Saze, você ganha meio que um curso pra iniciar no violão. Não é que você vai tocar fingerstyle, vai virar... Mas tem um curso pra você que é iniciando, nunca pegou no violão. E dá pra você iniciar, né? Ali, tipo, os primeiros passos ali num aprendizado de violão, beleza? E aqui tem o Herbert, né? E aí, bonitão, beleza? Agora sim, vamos ver o violão, beleza? Tá aqui ele. Um violão muito massa, velho. Bonitão pra caramba. Na verdade, ele tinha já na versão coa, madeira coa também. Só que como eu já tenho o New Tokyo na versão coa, né? Com a madeira coa. E eu tava querendo o violão com a cor natural da Saze justamente pra ter essa... Essa diferença de madeira, né? Ter essa... Poder ter a opção de tanto usar com a madeira coa. Tanto a cor mais escura e tal. E a sonoridade é bem diferente. Como também com a madeira de cor natural, né? Que eu sou fã pra caramba nessa cor assim e tal. E não viu... Acho que tá afinado não. Não é possível. Viu até... Tá meio que afinado, tá ligado? Tá 100% mais... Pra um violão que tava vindo lá de São Paulo pra Recife. Tava meio que afinado, né? É verdade. Aqui, já de cara, eu já percebi uma grande diferença com o New Tokyo. De cara, eu já percebi que a pegada é outra aqui. É, de fato, um violão bem diferente, né? Ele tem umas características bem diferentes aqui do New Tokyo, beleza? Uma delas, já de cara aqui, vocês já notaram, né? Eu acho que é esse Half Cutway, né? Ele tem esse Half Cutway aqui, ó. Cutway, como vocês sabem, é aquela entrada, né? Que tem aqui e tal. Que no New Tokyo tem, né? É justamente essa entrada que tem aqui, ó. Tá vendo? Pra mim, né? Que eu toco o Fingerstyle, é importantíssimo ter um violão que tenha ou Cutway ou Half Cutway, né? Que é justamente pra gente poder alcançar essas cordas, essas notas mais agudas aqui e tal. E se não tivesse o Cutway, ia ficar muito mais difícil de alcançar e tal. Mas o Half Cutway, justamente, ele ajuda a não perder essa parte aqui da madeira. E a gente conseguir, mesmo assim, alcançar essas notas aqui, beleza? Legal pra caramba. Outra coisa legal pra caramba que tem nesse violão aqui, ó. É o Arm Waste. Que é justamente essa ondulação que tem aqui, ó. No corpo do violão. Que a gente que toca, a gente às vezes nem percebe, na verdade, né? Mas, quando a gente toca direto aqui, ó. A longo prazo, aqui pode dar alguma coisinha no seu braço e tal, né? Tipo, a gente não sente assim porque tá tocando, né? No palco e tal, alguma coisa. Mas, com o tempo, a gente vai começando a sentir aqui, né? Quando não tem esse Arm Waste aqui, essa ondulação. Que é direto já, aqui, a dobra do violão, né? Aqui, às vezes, a gente desincomoda e tal. Mas essa ondulação aqui é justamente pra gente ter esse conforto aqui, ó. Na hora de tocar. Beleza? É legal pra caramba isso aqui, velho. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Cadê? Focou? Justamente isso aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver direito. Mas tem uma ondulaçãozinha aqui, ó. Legal pra caramba, velho. Isso aqui ajuda muito, beleza? Outra coisa também legal é o afinador, que vocês já conhecem. O afinador da 6 é padrão pra todos os violões. Pra quem quer afinar aí, né? Com mais velocidade, com mais precisão e tal. É legal usar. Eu utilizo até hoje, não tem problema nenhum. Vou utilizar o afinador do meu próprio violão. É legal pra caramba ter isso aqui, porque é uma mão na roda, né, velho? Ó. Bom, agora eu vou fazer um sonzinho aqui pra vocês. Eu tô utilizando aqui o microfone. O celular mesmo, beleza? Eu não tô gravando com o microfone condensador ou nada disso, beleza? Eu tô utilizando o microfone do meu celular mesmo. Esse microfonezinho aqui, ó. Justamente só pra a gente sentir como é que tá o violão, beleza? Deixa eu só dar uma afinadinha aqui de leve. E eu já vou tocar aqui pra vocês algumas músicas pra gente já sentir como é a sonoridade do Nagoya, beleza? E aí E aí E aí Uma das coisas legais que tem nesse violão É justamente porque assim Eu tô sentindo que o som dele tem um grave Tá ligado? Que eu preciso pra caramba aqui Pra tocar violão com Girl Style E também não é porque ele tem esse grave Bem característico que ele perde No brilho, né? Eu tô sentindo o som dele bem Brilhante também, apesar dele ser Grave, ter o grave presente Eu tô sentindo pra caramba isso aqui Eu não sei se dá pra sentir aí Por conta do microfone que eu tô usando e tal Que não é o microfone condensador Mas eu tô sentindo aqui o som dele Bem Eu tô sentindo aqui o grave Mas ao mesmo tempo que eu tô tocando As notas mais agudas e tal Eu também tô sentindo aqui o som mais Mais brilhante, ou seja, tá dando pra sentir bem Tanto o grave quanto o agudo Não é aquele tipo de violão que você pega E ou o som tá muito chostinho, tá só agudo Ou então o som tá muito, fica embolado De tão grave que ele é Eu acho que a Seize conseguiu de fato Configurar de um jeito legal pra caramba Que consiga atender Tanto você que quer um som mais rasgado No violão, como também é você aí Que quer tocar algo mais leve e tal Então esse violão aqui, velho Vai ser o violão que eu vou utilizar agora nos meus vídeos Não é que eu não vou usar mais o New Tokyo, né? Isso não Eu vou usar também o New Tokyo Mas isso aqui virou meu xodó, beleza? Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu vou estar colocando aqui embaixo O Instagram da Seize Vai lá, confere Que eu tenho certeza que você vai gostar Pra caramba Não só desse modelo do Nagoya Como tantos outros que eles têm Também, beleza? Espero que vocês tenham gostado Valeu!